Vai aí, Brasil, Brasil, Brasil Brasileiro, Brasileiro, tá bugado Tá bugado A encarada desses dois deu uma porradeira do caralho Desses dois a gente vai mudar agora A encarada deles ontem deu uma porradeira do caralho Ela tá vindo boa Olha lá, outra lá, tá vindo boa Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Só mais esse Valeu, valeu, valeu Bora, Brasileiro, porra Bora, caralho Tá vendo, tá vendo Brasil, rapaz Vai, Brasil, porra Representa, caralho Tudo nosso, porra Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá vindo um pouquinho mais frio, mas não sei se vai valer bom pra ele Parece que tá, né Vamos Agora no último O vermelho tem um pouquinho mais de alcance Parece, pelo menos Boa Limpo, 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 vambora 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 Pega a raiva, tem que pegar a raiva Me motiva, me motiva Me motiva, caralho Cadê meu mal, me motiva, me motiva Cadê meu mal, me motiva, me motiva Cadê um na cara Bora, Brasileiro, caralho Vambora Tá bugado, ó Batalhento Vambora 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 Eu sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Eu sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Vambora, Gabriel Amassa, cara Amassa ele, porra Segura, Gabriel Segura, Gabriel Ué, Gabriel, agora Vambora, Gabriel Vambora, porra Primeiro round foi do Primeiro round foi do Primeiro round foi do mesmo Passe aqui também Ó Deu treta mesmo? Deu treta mesmo, viado Deu treta mesmo, viado Deu treta mesmo, viado Vambora 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 Olha o soco na nuca, hein, professor? Calma, 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 caralho. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Vamos, Gabriel, vamos, porra! Vamos lá. Vamos, Gabriel! Bora, porra! Vamos lá. 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 Vamos, Gabriel! Vamos! Segura! Vamos! Vamos lá. 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 Vamos lá.